Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a sessão discutindo uma proposta que cria no estado do Rio o programa Emprego Regional. A iniciativa vai incentivar empresas de grande porte localizadas em regiões que são impactadas por polos industriais a disponibilizarem ao menos 30% das vagas de emprego aos moradores dos municípios da mesma região. A iniciativa, que é assinada pelo ex-deputado Aramis Brito, foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. A estrada de ferro de Maricá pode passar por um grande processo de revitalização de trilhos, estações, casas de funcionários, caixas d'água, pontes e demais elementos que integram a via férrea. O programa de revitalização tem o objetivo de fomentar o turismo na região dos lagos e facilitar o acesso de visitantes e moradores das regiões de Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, municípios que são interligados pela estrada de ferro. A proposta da deputada Zeidã recebeu cinco emendas e retornou às comissões. O governo do estado precisa dar um olhar para isso, nem que seja, hoje ela está prejudicada por conta de habitações, por conta das mudanças que foram ocorrendo durante o tempo. Mas a recuperação, nem que seja parcial dessa ferrovia, seria uma recuperação da história e da importância para a economia na época de uma rede que vitalizou a região como um todo. Então, fica aí o projeto para ser executado pelo governo do estado. Tendas violetas contra a violência sexual podem passar a fazer parte de eventos culturais realizados em espaços públicos no estado do Rio. As tendas são um espaço para acolhimento às vítimas que denunciam o abuso sexual, assédio e importunação sexual nos eventos. Esses espaços também devem promover a conscientização sobre a importância do consentimento antes de toda e qualquer interação sexual, além de distribuir materiais informativos sobre a prevenção à violência sexual. A proposta, assinada pela deputada Renata Souza, recebeu 20 emendas e retornou para análise das comissões técnicas. O estado do Rio de Janeiro todo é turístico, então a gente tem muitos eventos, muito atrativos para a nossa população, mas as nossas mulheres não têm o cuidado necessário para evitar a violência sexual, a importunação sexual também. Então, essas tendas violetas nesses eventos garantirão que essa mulher se sinta mais segura, mas em caso de importunação sexual, que elas possam denunciar no ato do evento. Isso é fundamental. Então, a gente qualifica a política pública trazendo a tenda porque a gente não espera acontecer o ato em si. A gente coloca ali também como uma situação de prevenção.